Oi galera, o ator Darlan Cunha, mais conhecido como Laranjinha, foi o segundo eliminado da Fazenda 15. A primeira eliminada foi a Natália Valente. Laranjinha estava na roça contra Sander Mega e Tonsão Chagas e saiu com alto nível de rejeição. Apenas 4,43% dos votos era pra Laranjinha permanecer na Fazenda. Na Fazenda, o público vota pra o favorito permanecer no jogo. E, como dito anteriormente, Laranjinha teve apenas 4,43% dos votos. Já os outros dois não foram divulgados, então não sabemos quem poderia ser o segundo eliminado. Laranjinha disse a Adriane Galisteu que achou que o reality seria bem mais tranquilo e que suportaria ficar mais tempo. Mas de todo jeito, está feliz de ter participado. Laranjinha disse que agora está torcendo por W.L. Guimarães e Lili Nobre. Laranjinha tretou com André, Raquel, Lucas Souza, Cali Fonseca e Jaqueline. E, pelo comportamento dele, só não arrumou mais confusão com mais participantes porque não deu tempo. Quando Laranjinha participou da cabine da descompressão com Lucas Selfie, ele viu alguns registros de suas atitudes no reality e, mesmo assim, disse que não tinha nada pra pedir desculpas, nem para o público, nem pra nenhum participante. Vale ressaltar que Laranjinha é o segundo eliminado do grupo dos crias. Natália também fazia parte desse grupo e também saiu com uma alta taxa de rejeição. Ela teve apenas 5,7% dos votos pra permanecer em a fazenda. Deixa aqui nos comentários se você ficou feliz com a eliminação de Laranjinha ou se você estava torcendo por ele. Te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho